Meu caminho é cada manhã Não procure saber onde estou Meu destino não é de ninguém Eu não vejo os meus passos no chão Se você não me entende, não vê Se não me vê, não me entende Não procure saber onde estou Se o meu jeito te surpreende Se o meu corpo virasse o sol Minha mente virasse o sol Mas só chove, chove Chove, chove Se um dia eu pudesse ver Meu passado inteiro E fizesse para chover Nos primeiros erros Só o meu corpo viraria Só o meu corpo viraria Só o meu corpo viraria Mas só chove, chove Chove, chove Se um dia eu pudesse ver Meu passado inteiro Se um dia eu pudesse ver 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 Uh...